O show vai começar O show vai começar O show vai começar O show vai começar Com vocês Banda Cascavel Alô minhas de bomba E do melhor prefeitura O nosso prefeito Ulisses daquele abraço O veneno do forró Pra você dançar com você se apaixonar E essa é pra você retornar E sabe essa vai dar com você Simbora minha banda Volta pra mim Não vá assim Será que você não vê que O seu grande amor Sou meu Volta pra mim Não Seja 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 Eu Eu me sinto quase nada 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 sem você Quando o grosso amor Se vai Diz a marcação que se viveu E viver só não faz Nesse sentido para mim Desde o tempo em que você se foi Desde o tempo em que você se foi Uma coisa que dentro aconteceu E essa coisa tá batendo Oh, simbora Eu As Eu 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 sinto essa versão que eu me sinto Entrei tempo quando usaste voz E agora me sinto vestida Só que é fácil, eu já não sei mais o que aconteceu Vem, mundo pra mim Não vá sentir Será que você não vê que o seu grande amor subiu Vem, mundo pra mim Não seja ruim, oh meu amor Eu me sinto quase nada, nada Tá nascendo você, mundo pra mim Não vá sentir Será que você não vê que o seu grande amor subiu Vem, mundo pra mim Não seja tão ruim, oh meu amor Eu me sinto quase nada, nada Tá nascendo você Eu me sinto quase nada, nada Tá nascendo você Por isso é impossível Vai, você marca a surpresa Eu me convida Um pequeno bó E o nome dela é Pax e Maionese Sério, meu amor Mas se sinto intensiva Eu fiz Acredito que vai ser de mim Me decida sobre a surpresa Todo esse mundo Entrei tempo quando usaste voz E agora me sinto vestida Só que é fácil, eu já não sei mais o que aconteceu Mundo pra mim Não vá sentir Será que você não vê que o seu grande amor subiu Mundo pra mim Não seja tão ruim, oh meu amor Eu me sinto quase nada, nada Eu me sinto quase nada, nada Nada sem você Mundo pra mim Não vá sentir Será que você não vê que o seu grande amor subiu Mundo pra mim Não seja tão ruim, oh meu amor Eu me sinto quase nada, nada Nada sem você Eu me sinto quase nada, nada Nada sem você Eu me sinto quase nada, nada Nada sem você O nome é Chico Silva O Pércio CD Fala pra mim, me diz a verdade Que o seu amor por mim acabou Tudo que a gente viveu, que saudade No sentido a sua falta Meu amor Por favor ligar pra mim, não aguento esperar Ouvir o meu coração, me chamar Pra me amar Tudo que eu te falei foi bobagem Não aguento mais o erro, você sabe Hoje o meu coração já mudou de opinião E só pergunto a por você Fala pra mim, me diz a verdade Que o seu amor por mim acabou Tudo que a gente viveu, que saudade Estou sentindo a sua falta Meu amor Tudo que eu te falei foi bobagem Não aguento mais o erro, você sabe Hoje o meu coração já mudou de opinião E só pergunto a por você E só pergunto a por você Fala pra mim, me diz a verdade Que o seu amor por mim, me diz a verdade E o seu amor por mim, me diz a verdade Tudo que a gente viveu, que saudade Estou sentindo a por você Estou sentindo a sua falta Se você me adorá Que o seu amor por você Cabe, o seu amor por mim, me diz a verdade Não, a honra Não, a honra Tu me lembra Eu sei Eu sei Você que vou pegar um grande amor E um amigo Me diz então E mesmo assim, estou tão triste Pois não sei como vai ser Eu sem você E essa noite quase nem dormi Só o intenso que fomos tão felizes E como vai ser Eu sem você Vem me apontar Você vai embora e os meus sonhos vão contigo Me esquecerás Me esquecerás Sei que vou ter no meio de apoio Um bom amigo Me diz então Como vai ser Sei que não adianta nem pensar No que passou Não vai ser fácil Pois eu sei que vou sofrer Eu sem você Eu sem você E essa noite quase nem dormi Só vem pensar Que fomos tão felizes E como vai ser Eu sem você Você vai embora e os meus sonhos vão contigo Me esquecerás Me esquecerás Me esquecerás Me esquecerás Me esquecerás Sei que vou ter no meio de amor Me esquecerás Me esquecerás Me esquecerás Me esquecerás Me esquecerás Você vai embora e os meus sonhos vão contigo Me esquecerás Me esquecerás Me esquecerás Sei que vou ter no meio de amor E um bom amigo Me diz então Como vai ser Como vai ser Eu sem você 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 Vem pra fora Vem pra fora E fingir que estamos bem Melhor separar Que dão tempo sem ninguém E deixa rolar Quem vai querer ser infeliz Quem vai querer pra sempre te enganar? Sim, agora sai, sai na boa E vamos ser amigos outra vez Agora sai, sai na boa E vamos ser amigos outra vez Eu e você, não dá mais certo O nosso amor chegou ao fim Se eu me for Vambora dança, porrô! E salve, neném, amor! Manda, cansa, velho! Canta comigo, vai! Que nós revisamos bem É melhor separar E dar um tempo sem ninguém E deixar rolar Quem vai querer ser infeliz? Quem vai querer pra sempre te enganar? Sim, agora sai na boa E vamos ser amigos outra vez Agora sai, sai na boa E vamos ser amigos outra vez Eu e você Não dá mais certo O nosso amor Chegou ao fim Banda Cascavel Banda Cascavel Se você não voltar pra mim Pra mim Eu não vou conseguir viver Não quero mais A louvação dessa paixão Vem, vem, vem me tirar a solidão Eu sei que eu e você Eu sei que o erro Não quero mais Não quero mais Não quero mais Se você não voltar pra mim Se você não voltar pra mim Eu sei que eu e você não voltar pra mim Eu sei que o erro 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 E dou o que aconteceu Se você não voltar pra mim Eu sei que o erro Eu não vou conseguir viver Não quero mais Se você não voltar pra mim Meu grande amor é você Se você não voltar pra mim Eu não vou conseguir viver Não quero mais ficar assim Meu grande amor é você O nome dele é púbrica Esse é o bem-vindo do borrach O nome é Garçalel Alô, o prefeito de Jesus Aqui no Brasil O nome dele é Rio Borgonha O Pérsio Ct O Pérsio Ct O Pérsio Ct Melhor assim Cada um vai pro seu lado Se aceito, não tem jeito O encanto foi quebrado Não vou ouvir Te amar sem ser amado Eu não aceito no meu peito Um amor despedaçado Você não soube entender os meus apelos Apaixonadamente me entreguei em tuas mãos Eu sou inútil dizer Eu não volto a mais Baby, eu juro Te amar nunca mais Estou quebrado Não vou ouvir Sonhos feridos Os amor eu não sei Melhor me esquecer Não volto a mais Baby, eu juro Te amar nunca mais Vem dançar Vem dançar Sonhos feridos Sonhos feridos Eu não volto atrás Ele eu juro Jamais nunca mais São quebrados Não vou mais jamais Sonhos feridos No cura eu não sei Ele eu já Eu não volto atrás Ele eu juro Jamais nunca mais Vem, vem dançar Vem, vem dançar Vem dançar Eu não vou mais chorar Pois sei que os viados Fez a vai embora São tantas marcas Do amor que se apagou Só ficou Resensimento Entre nós dois Sofri demais por si Em tuas mãos entreguei O meu tesouro Você brincou e não me deu Satisfação Faltou respeito Nessa nossa relação Mas tudo que você fez contra mim Foi lição de vida Mas tudo que você fez contra mim Foi lição de vida E agora Eu quero é primeiro esquecer Como mudar de estrada A gente aprende com a douro Que a felicidade não pode ensinar A gente aprende com a douro Que a felicidade não pode ensinar O que eu precisava O que eu precisava tentar Sem ser magoada Não vou me submeter A outra alguém Que eu vou buscar Eu sou o que eu precisava 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 Eu sou o que euasil Eu sou o que euactivo A gente aprende com a douro A gente aprende com a douro A gente aprende com a douro E sim, sou querendo o teu amor, meu bem Não quero nem saber o que eu passei, porque eu sofri por você Sou querendo ter você aqui Bem-vindo sem juízo, você também quer Sou querendo o meu amor, meu bem Não quero nem saber o que eu passei, porque eu sofri por você Tô querendo ter você aqui Bem-vindo sem juízo, você também quer O nome dele é convida, o veneno do corró Bem-vindo sem juízo, nunca vou ter o meu amor, meu bem Bem-vindo sem juízo, eu quero nem saber o que eu passei Bem-vindo sem juízo, bem-vindo sem juízo 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 Bem-vindo sem juízo, bem-vindo sem juízo, bem-vindo sem juízo Bem-vindo sem juízo, bem-vindo sem juízo Bem-vindo sem juízo, bem-vindo sem juízo O nome dele é Silvio Silva Lupercio CDs Quando a saudade chegar Vai me telefonar Me chamar pra sair Sei que você vai lembrar Do meu jeito de amar Jeito de seduzir Mas eu não quero assim Não dá certo pra mim Porque eu vou me sentir Mas é tudo isso que até deu Você usa e joga fora E quando quer de novo Liga pra mim O nome já é tudo descartável E você usa e joga fora E quando quer de novo Liga pra mim Não dá pra você Eu preciso te sentar Eu preciso te dizer Eu não quero aventura É melhor eu te esquecer Não precisa mais brigar Porque eu vou me sentir Bora galera, vem! Uma vez já é tudo descartável Você usa e joga fora E quando quer de novo Liga pra mim Uma vez já é tudo descartável Você usa e joga fora E quando quer de novo Liga pra mim Vambora nossa forró O nome já é tudo descartável E você usa e joga fora E quando quer de novo Liga pra mim O nome já é tudo descartável E você usa e joga fora E quando quer de novo Liga pra mim O nome já é tudo descartável E você usa e joga fora E quando quer de novo Liga pra mim O veneno do forró Cascavel Elon 3 Sonorização O alapá Da de sono 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 2018 Arrebentando pra vocês Vem comigo assim Quando faz amor Se olha no espelho Será que você Gosta mesmo de mim Vai me dizer Que é pra sempre Isso é amor Ou uma doce Nem cheira Vem me apontar Uh, baby Mas quando está só Sem morte De amor Rolando na cama Sonorização Eu não quero tocar em você Oh, baby E fazer teu jogo Vai me deixar louca Sei que você pensa Amor é do seu jeito Coração quebrado E orgulho inteiro Amar Assim Se amar Dizer adeus Já não É mais A grande surpresa Viver Assim Assim manter de amor É mais Manda cá, cabelo Eu não quero tocar em você, ó, baby E fazer tesouro vai me deixar louca Sei que você pensa o amor é do seu jeito Coração quebrado e orgulho inteiro Amar assim jamais dizer adeus Já não é mais Amar assim jamais dizer adeus Já não é mais A grande surpresa viver assim Sem poder de amor O nome dele é Veto na batera, meu irmão Preso num apartamento vivendo de solidão Eu me encontro aqui mais uma vez cheio de inspiração Então eu desabafo as palavras das tristezas desse milhão Parece que ele chora Com pena nesse coração O tempo passa, tudo passa e eu fico a te imaginar Com tanta gente ao meu redor É só você me dar Fico desesperado, pois não sei o que fazer E me pego a chorar por perceber que eu não tenho você Aqui, perto de mim Eu me sinto tão só Sei que é uns carinhos pra me arquecer Tento esconder, esconder De minha solidão Mas eu não consigo tirar você do meu Com medo que um dia você possa me dizer que não me ama mais E toda aquela tua história de amor você joga pra trás Aumenta cada dia o quê? Essa distância entre nós Eu pego o telefone Ao menos posso ouvir sua voz Ah, pra chover Tá tendo amor, o tempo, a distância Nada pode separar Socorro, só você é a lua É tão difícil de se encontrar O quê? Hoje não sei o que fazer E me pego a chorar por perceber que eu não tenho você Aqui, perto de mim Eu me sinto tão só Sem ter uns carinhos pra me arquecer Tento esconder De minha solidão Mas eu não consigo tirar você do meu Na guitarra Para o Levin, meu irmão Isso é o veneno, por favor Eu só queria ter você Perto de mim Eu me sinto tão só Sem ter uns carinhos pra me arquecer Tento esconder De minha solidão De minha solidão De minha solidão Mas eu não consigo tirar você do meu Coração Bora, meu amor Esse meu coração Vocês Amar demais Esse meu coração Sofre demais Sem ter você Volta pra mim Meu grande amor Tudo faz Sem ter você Vem pra você Vem pra você E vou comer Na cama A cama ainda sinto Teu Perfeir Você sempre será minha paixão Ouça que a voz do coração Só chama por você Só quer Te amar Mais uma vez Me sinto tão sozinho Tô precisando de carinho E só vou te enlouquecer Mas uma vez Eu estou em tuas mãos Te peço pra voltar Vem me tirar da solidão Vocês Esse meu coração Esse meu coração Esse meu coração Sofre demais Sem ter você Volta pra mim Meu grande amor Esse meu Esse meu coração Esse meu coração Esse meu coração Se tem você Se tem você Volta pra mim Vem dançar porró Esse meu veneno A mais romântica do Brasil Mais uma vez Me sinto tão sozinho Tô precisando de carinho Estou pronto de enlouquecer Mais uma vez Eu estou em tuas mãos Te peço pra voltar Vem me tirar da solidão Esse meu coração Amar demais Esse meu Sofre demais Sem ter você Volta pra mim Meu grande amor Esse meu Vamos dar um amor Esse meu coração Sofre demais E sem ter você Volta pra mim Meu grande amor No Brasil Se você E o seu delight E a sua Ele E o seu Que No Brasil Você Não Ele Hosting Se você não tem, vou ser louco para viver feliz Mas não se existe pra mim, meu amor pra mim se fez Dentro do meu coração, vou ser louco em paz Meu amor pra mim se faz, e não posso ir agarrar paz a mais E que eu sequer, amor, eu sempre me deixou E se eu deveria, amor, amor Eu deixo tudo pra depois, o que eu me entendo às vezes Só o tempo poderá se ver Se você não teria Se você não tem, vou ser louco para viver feliz Mas não se existe pra mim, meu amor pra mim se fez Dentro do meu coração, vou ser louco em paz Meu amor pra mim se faz, e não posso ir agarrar paz a mais Vem que eu sequer, amor, eu sempre me deixou O seu verdadeiro amor, amor Eu deixo tudo pra depois, o que eu me entendo às vezes Só o teu amor poderá se ver Tem mais um sucesso, governando voar No Pérsio CD Vem Isso que é esse campeão Me dançar com a gente Aí meu prefeito Ulisses Obrigada pelo carinho, meu rei Manda esse verso Pode somar que eu vou Ah, com você eu vou Por qualquer estrada Nada de chorar Eu choro por você Pra ficar com você Tô por qualquer parada Sou poeira que o vento não levou Sou o caminho que só o amor pisou Estou nessa caminhada Sou alguém que você olha e não vê Mas eu sigo você Como anjo de guarda Sou poeira que o vento não levou Sou o caminho que só o amor pisou Estou nessa caminhada Sou alguém que você olha e não vê Mas eu sigo você Como anjo de guarda Vem Isso é cascavel E é no som Se precisar de alguém Pode somar que eu vou Lá com você eu vou, por qualquer estrada Nada de temer, eu vou se defender Sou tudo por você, pra ficar do teu lado Sou poeira que o vento não levou Sou o caminho que só o amor pisou Estou nessa caminhada Sou alguém que você olha e não vê Mas eu sigo você Como anjos e guarda Sou poeira que o vento não levou Sou o caminho que só o amor pisou Estou nessa caminhada Sou alguém que você olha e não vê Mas eu sigo você Como anjos e guarda Cascavel, o veneno do forró ao vivo pra você Sou Daqui a pouquinho tem na próxima Seu Inácio Felipe Que você olha e não vê Seu Inácio Felipe De amor e querer São nós dois e nós vinhos Desse manhã será que Nossos sapos São nós Suazinhos de prazer Amor Me leva depois de mim O que quiser Me usar Me acusar Pois o meu maior prazer É ser tua mulher Amor Me leva depois de mim O que quiser Me usar Me acusar Pois o meu maior prazer É ser tua mulher Esse é o ventreiro do voar Um minuto de amor Tchau Trabalho do prefeito Ulisses Um minuto de amor Quero com você Um minuto eterno Pra nunca esquecer Se você me ama, me leva pra cama Assim de se chamar, de amor Só nós dois e nósinhos Testemunhas fará Nossos cabos são nósinhos Suazinhos de prazer Amor, me leva a voz de mim O que quiser me usar Venha tu usar, pois o meu maior prazer É ser tua mulher Amor, me leva a voz de mim O que quiser me usar Venha tu usar, pois o meu maior prazer É ser tua mulher Vem, esse é o venhão Mãe Cachavão O nome dele é Subquino Ceglados Canta comigo, vai! Estou apaixonado por você Meu maior desejo é de ter Você virou minha cabeça Você invadiu meu coração Com a força de um furacão Vem pra mim Antes que eu enlouqueça Por você eu falo o mundo Tudo em um segundo Perco a razão Faço uma tinta e terceira Fico na doideia Por essa paixão Sou louco por teu sorriso E tudo que preciso É com você sonhar Eu quero provar o teu beijo Sempre que eu te vejo Só penso em te amar Estou apaixonado por você Meu maior desejo é de ter Você virou minha cabeça Você invadiu meu coração Com a força de um furacão Vem pra mim Antes que eu enlouqueça Estou apaixonado por você Meu maior desejo é de ter Você virou minha cabeça Você invadiu meu coração Com a força de um furacão Vem pra mim Antes que eu enlouqueça Vem dançar forró Vem Boa sabor galera Esse é o veneno Banda Cascavel Por você eu rola o mundo Tudo em um segundo Perco a razão Faço uma tinta e terceira Fico na doideia Por essa paixão Sou louco por teu sorriso E tudo que preciso É com você sonhar Eu quero gravar com o seu beijo Sempre que te vejo Sempre que te vejo Sempre que te ama Estou apaixonado por você Meu maior desejo é de ter Você virou minha cabeça Você invadiu meu coração Antes que eu me enlouqueça Vem dançar forró Vem dançar forró Eu só penso em você Eu só sei amar você Eu só penso em você Lindo na parede É tanta saudade Que no peito invade o amor E do seu nome Tem tudo em sassar Mas não sei como Fugir Sem você não dá Onde você se esconde Chego do trabalho Tomo banho e saio à noite Novamente A te procurar Prometo te dar amor Eternamente Tem tudo em sassar Mas não sei como Fugir Com você, você feliz É com você que vou viver Essa paixão Eu sou completamente louco por você Eu não consigo nem pensar Em solidão Eu só penso em você E o que galera? Eu sou completamente louco por você Eu não consigo nem pensar em solidão E o que? Eu só sei amar você Eu só sei amar você Meu amor Banda Gascavel É com você que vou viver Essa paixão Eu sou completamente louco por você Eu sou completamente louco por você Eu não consigo nem pensar em solidão Eu só penso em você Eu sou completamente louco por você Eu sou completamente louco por você Eu não consigo nem pensar em solidão Eu só penso em você Hoje eu chorei em meu quarto Alguém o seu retrato lindo Na parede Meu prefeito Ulisses Quero amar você Eu quero chegar ao topo do prazer Simbora minha banda! Simbora sua, faça o que quiser de mim Me use, me lambuze, mas me faça delirar A noite é nossa Me faça uma proposta Indecente, tô contente Tão carência que em meu mar Me leva pro banheiro Debaixo do chuveiro Na sala, na cozinha Em nossa cama Por favor, me ama Por favor, me ama Quero chegar ao topo do prazer Quero amar você Quero chegar ao topo do prazer Quero amar você Quero chegar ao topo do prazer Simbora minha banda Simbora minha banda Simbora meu baixista Uh! 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 Me leva pro banheiro Me leva pro banheiro Debaixo do chuveiro Na sala, na cozinha Em nossa cama Por favor, me ama Por favor, me ama Quero chegar ao topo do prazer Eu quero amar você Eu quero chegar ao topo do prazer Quero amar você Eu quero chegar ao topo do prazer Quero amar você Eu quero chegar ao topo do prazer Eu quero amar você Eu quero chegar ao topo do prazer Elo 3, sonorização É uma lampada de sol, menino Aí meu prefeito Ulisses Obrigado pelo carinho, viu? Tchau, ela Mete bronca Com palavras já não é bastante Pra me convencer Nem com beijos Nem com drocas E carinhos Ou sexo sem paixão Eu tô muito além desse desejo Eu prefiro mais que uma emoção Pra me ver sorrir Você tem que me dar Seu coração As palavras Para mim quase nem sempre dizem nada Uma noite no motel Entre os lençóis É madrugada Quero ver o desejo O nosso fundo Quero fazer parte do seu mundo Te mostrar que uma aventura perto do amor é nada É o amor É o amor É só o amor E a calma E a calma do temporal Entre as mãos e volta o sentimento É o amor É o amor As palavras para mim quase nem sempre dizem nada Uma noite em um motel, entre os insóis, é madrugada Eu quero que o desejo mais profundo Quero fazer parte do seu mundo Te mostrar que uma aventura perto do amor É um amor É um amor É um amor É um amor Alô, renda, meu irmão Se a Catarina botou um abraço, meu irmão É um amor É um amor É um amor E a carro que fora me traz de volta Vem dessa forma, vai É um amor É um amor É um amor Valeu, Timbal, um abraço, fiquem com Deus Fazer mais uma, viu? É um amor 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 E a carro que fora me traz de volta Valeu, galera Tchau, tchau Fiquem com Deus Manda Cascavel Vem cá, rapaziada Tchau, vim, vim Vem cá, tchau Chega, minha cantora Elo 3, sonorização Alapada de som, menino Isso é Cascavel O veneno do porró Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Até a próxima Se você quiser Agradecer O nosso prefeito Lílce Aquele abraço Obrigado Muito bem E vem comigo assim Você vai embora E os meus sonhos Vão consigo Esse é seu Sei que vou perder O grande amor O bom amigo Me diz então Como eu sei Eu sei você Eu sei você Hoje na janela Entre mim é o sol E isso sim Isso não tem o seu Pois eu sei como vai ser Eu sei você E essa noite eu quase me dormi Sou em pensar E eu como sou feliz E se como vai ser E se você Vem Você vai embora E os seus sonhos Não consigo E esse é seu E esse é seu Sei que vou perder O grande amor E o bom amigo Me diz assim Como vai ser Sei que não A gente ainda Nem pensar No que passou Não vai ser fácil Pois eu sei Eu vou sofrer E eu sigo você E essa noite eu quase dormi Só me pisa Que vamos tão felizes E se como vai ser E eu sigo você Você vai embora E os seus sonhos Não consigo E esse é seu E esse é seu E esse é seu Sei que vou perder O grande amor E o bom amigo Me diz então Como vai ser Eu sei você Eu sei você Eu sei você Esse é o menino Do voo O meu caro 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 Sei que vou perder O grande amor E o bom amigo Você vai embora E os seus sonhos Eu consigo E esse é seu E esse é seu Eu sei você Sei que vou perder O grande amor E o bom amigo Eu sei você Eu sei você Tchau, tchau, gente Abre as mãos Que eu peito nisso GASCAMPEU 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 Aquele abraço